Bate na palma da mão Bate na palma da mão O cara é talibã, virou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã O cara é talibã, virou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã O tembala tá passando, vai sarrando tudo dela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo dela Os crieques tá passando, vai sarrando tudo dela Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca Da palinha da, da palinha da xereca Bate na palma da mão Bate na palma da mão O cara é talibã, virou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã O cara é talibã, virou o teu cunhado e tá comendo a tua irmã O trem bala tá passando, vai sarrando tudo nela Nossa tropa vai passando, vai sarrando tudo nela Os cria que tá passando, vai sarrando tudo nela Vai desce, vai sobe, vai no chão de perna aberta Da palinha da, da palinha da xereca Da palinha da, da palinha da pepeca Da palinha da, da palinha da xereca Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado